Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô começando aqui meu recheio Aqui eu já coloquei na panela 2 colheres de sopa de margarina 2 caixinhas de 395 gramas de leite condensado Cada caixinha, né? E 200 gramas de creme de leite E 100 gramas de coco ralado em flocos, tá? Aí eu vou mexer aqui Vou acender o fogo Um pouco mexer E vambora acompanhar esse recheio aí E 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 aí Terminei de fazer o recheio Já transferi pra essa travessa Agora eu vou passar um papel filme Aquele plástico filme, né? Em contato com o doce Pra não criar uma película Vou deixar esfriar a temperatura ambiente mesmo Tá legal? Tá legal? Tá legal? E aí E aí E aí Aqui eu tenho meu primeiro disco de massa Aqui eu usei massa pronta Vocês usem aí a massa que vocês querem Se é a de farinha de trigo Que vocês fazem em casa Alguma marca de farinha de massa pronta Que vocês já estão acostumados, tá? Aí eu bati três massas de bolo, tá? Aí aqui tá a primeira camada É massa de coco Esse aqui é um bolo que meu pai pediu Amanhã é dia dos pais E ele pediu um bolo de massa de coco Recheio de coco com pêssego E eu vou molhar esse bolo Com a calda do pêssego Tô molhando aqui o bolo com o auxílio da colher Com essa calda do pêssego Aí agora eu vou rechear E vou colocar uns pedacinhos de pêssego Por cima desse recheio, tá? Agora eu vou colocar outro disco de massa Vou molhar, vou fazer a mesma sequência desse recheio E volto aqui com vocês Só pra confeitar por fora, tá? Esse bolo aqui Só desse jeito aqui que tá Já dava pra comer Não precisava de mais nada É uma desposura Muito bom, gente Já terminei de colocar As três camadas de massa de bolo E as duas de recheio, tá? E massa branca Eu gosto mesmo de usar Essa massa As massas prontas mesmo Eu acho que são saborosas Não são todas as marcas Algumas realmente não são boas não Mas geralmente aqui eu uso As que eu gosto Só não vou falar a marca nenhuma aqui, tá? Agora eu vou passar no chantilly em volta Bati 400ml de chantilly E vou distribuir aqui no bolo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó, já passei o coco ralado aqui A toda volta dele Com o auxílio dessa colher aqui, tá? Se você quiser colocar uma luva E usar, colocar com a mão Talvez seja até mais fácil Mas eu fiz assim mesmo, tá? Esse aqui é o coco ralado Agora eu vou colocar aqui em cima Terminei de colocar o coco ralado em volta dele todo E em cima também Aí agora eu vou colocar pêssego só aqui por cima mesmo Terminei a decoração do meu bolo Coloquei o pêssego, né? É uma decoração simples Porém muito saborosa Quando eu era adolescente Até os 25 anos eu só fazia bolo assim Era sempre desse jeito, né? De massa de coco Com recheio de coco E coco ralado por cima E pêssego em calda E meu pai pediu esse bolo Que ele adora Ele gosta muito Desse sabor de bolo Realmente fica muito gostoso E é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Não é um vídeo muito longo Um vídeo de um bolo bem saboroso Espero que vocês tenham gostado Deixa like aí pra me ajudar E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!